Fica simples, você sai no vídeo bonitinho, a pororoca. A pororoca quer falar oi. Fala oi. E aí, meu povo galerístico? Tudo bem com vocês? Hum, pode falar assim no canal do Gora. Não falando galera, tá beleza. Vocês acreditam que eu consegui um milhão? Eu consegui um milhão. Eu consegui um milhão. Primeiro, eu quero falar um oi pra vocês, meu povo galerístico. Muito obrigado pela presença nos nossos vídeos. Não vou mostrar um milhão no final do vídeo. No final do vídeo, porque hoje é dia de falarmos do dia 25 de junho. 25 de junho. É dia do quê? Vocês não acreditam, é dia do quê que é hoje. Hoje tem duas coisas no dia que, ai meu Deus do céu. Mas tudo bem. Primeiro, obrigado por vocês verem os vídeos. Obrigado pelos likes e pelos comentários, ok? E peço sempre pra vocês no final do vídeo, deixo os vídeos aqui, coisadinho assim, ó. Pra vocês verem. E não ir no canal embora rapidão. Porque o YouTube quer que nós façam vocês ficarem nos canais nossos. Mas no meu não tem jeito. Não dá pra deixar vocês no canal, mas se vocês quiserem ver, vocês veem. Se vocês quiserem ir embora, fica à vontade. Não é obrigado. Mas se vocês quiserem ajudar, nós agardescem. Nós agardescem vocês. Hoje é dia 25 de junho. É o centésimo septagésimo sexto dia do ano, tá? No ano bissexto é o 177. No ano normal é o 176. Faltam 189 dias para acabar o ano, tá? Independentemente do ano que não estiver. Se for no ano bissexto, falta é o 177 dias. Se for no ano normal, que é agora, é o 176, tá bom? Hoje é dia mundial do vitiligo. Hoje só tem coisa coisada nos dias. Hoje é dia mundial do vitiligo. Dia do imigrante. Esse é o mais normal que tem hoje. Esse é o dia mais natural de hoje. É o dia do imigrante. Hoje também é dia do quilo. Os gordinhos vai comemorar hoje dia do quilo, que eles têm bastante, né? Bastante quilo, então vai comemorar bastante. E também é dia do... Dia do, não. Aqui tá escrito do. Uma coisa, eu vou explicar pra vocês. Dia da, tá? Dia da haste flexível com algodões nas pontas. Vocês sabem o que, como é chamado isso? Esse é o nome verdadeiro. Mas, adotaram o nome de uma marca, porque ficou muito mais famoso do que o nome verdadeiro. Então, ninguém fala de haste flexível com algodão aí nas pontas. Fala de cotonete. Cotonete é uma marca, tá? Então, hoje é dia do cotonete. Ok? 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 Mas, é o seguinte, eu vou ler o negócio. Eu escrevi aqui, tá vendo? Talvez vai dar pra vocês verem hoje. Ah, dá pra ver. Legal! Ó. Não se sabe ao certo a origem ou a história sobre a criação do dia do cotonete. Mas acredita-se que seu propósito seja chamar a atenção particular para os cuidados com os ouvidos e com a saúde auditiva. Vocês sabem pra que que serve o negócio, né? Não precisa explicar, fazer um tutorial. Eu podia ter pegado um, né? Mas não tem nenhum aqui, não. Não tem, não tem. No meu estúdio, no meu negócio aqui, no meu coisa, não tem. Então, vamos lá. O dia do cotonete é comemorado anualmente 25 de junho, que é hoje, né? Então, todo mundo sabe, dia 25 de junho. Vamos fazer uma festinha do cotonete. Todo mundo fantasiado de cotonete, tá? Eu sou... Os caras chamam eu de cotonete. Eu não sei porquê, mas chamam-me de cotonete. Cadê aqui? É... E esse dia, eles acham que ele foi criado pra chamar a atenção pra higiene pessoal, que é o principal mote dessa data. Higiene pessoal, principalmente... Dá até uma gostosurinha, né? A hora que você coisa com o cotonete. Dá pra limpar o nariz também. Dá pra limpar um monte de coisa. Cotonete, as manicure usam pra limpar o esmalte que borra debaixo dos olhos. Não é só pra limpar as orelhas. Mas serve pra... Os olhos, dependendo do que. Se for tirar um negocinho da criancinha. Dá pra coisar. Ah, legal com o cotonete. Mas tem que ficar veaco, hein? Limpar os ouvidos é um sinal de higienização. E o dia do cotonete foi criado para representar este ato. Os cotonetes são hastes flexíveis com algodões nas pontas. Tá? Hácido de plástico, hein? É de plástico. De madeira eu acho que não tem ainda. Onde eu parei aqui? E servem para limpar vestígios de cera e sujeira que podem estar acumulados nos ouvidos. Mas como eu falei pra vocês, não serve só pra limpar as orelhas. Também é pra limpar outras coisas. O que você quiser limpar, você limpa. Eu não vou dar detalhes aqui, tá? No entanto, nesta data, também é importante conscientizar as pessoas sobre o modo correto de fazer a higienização. Não vai nem enfiar o negócio lá e coisar, não. A gente diz que pra nós é pra só limpar assim, perto do coisar. Eu não sei pra que que faz desse jeito, então. Faz um cotonetão, faz uma bolona, então, que aí não enfia. Porque do jeito que é, vai enfiar dentro da orelha e vai coisar. Mas podia fazer maiorzão pra não entrar. Mas todo mundo que acha que tem que enfiar, não. Você só vai limpar ali e por lá de fora. Porque se você enfiar lá dentro, vai dar trabalho. Eu já tive problema com isso, porque o negócio é coisado, hein. No entanto, esta data também é importante conscientizar as pessoas sobre o modo correto, que é o que nós falamos agora, de fazer a higienização sem provocar problemas pra saúde. Se você enfiar lá dentro e coisar, você vai empurrar. Se tiver cera, que ela fica lá dentro. A cera não é chujeira, não é falta de higiene também, viu, gente. A cera, ela é criada pra proteger até das coisas entrarem lá. Mas você já viu no YouTube aí, vídeo de nego tirando a beia, besouro, vespa, tudo de dentro das orelhas. Então, se você enfiar ele lá, você vai empurrar a cera e vai tampar. Aí você tem que ir num pronto-socorro, fazer uma lavagem. É complicado, hein. O negócio é coisado. Por exemplo, ao usar incorretamente o cotonete, a pessoa pode ferir os ouvidos e provocar infecções, irritações ou inflamações de um aparelho auditivo, que é o que nós falamos aqui agora, que não pode enfiar o negócio e cutucar, certo? Agora que eu falo pra vocês do nome, ó. Cotonete é o nome comercial de um produto da empresa Johnson & Johnson. Plim, plim, podia ganhar um dinheiro, né? É uma haste flexível de plástico com algodões nas pontas. O termo cotonete se tornou tão famoso, tão coisado, virou tipo um ícone. Aí ninguém fala haste flexível de plástico com algodão na ponta. Quem vai falar isso? Ô, por favor, me vê uma caixa de haste flexível de plástico com algodão nas pontas, por favor. Agora, o quê? Ele fala, ô, me dá uma caixinha de cotonete. Ah, é, não, cara, já tinha coisa. Então, presta atenção. Você que é criança, você que é neném, que tá vendo esse vídeo, não pode enfiar o cotonete na orelha. Você só limpa. Não, você não faz nada. Você pede pra sua mãe limpar, que ela vai limpar você. No nariz você pode até passar, mais ou menos. Mas também não vai enfiar, não, que depois você vai ter que tirar ele pela boca. Aí não, tá coisado. Hoje também é aniversário da Carly Simon, cantora, atriz Fernanda Lima, o cantor George Michael e o arquiteto espanhol Antony Gaudi. Ele foi pro Beleléu em 1926. Em 1903 foi o nascimento do escritor jornalista britânico George Orwell. Ele foi pro Beleléu já também, 1950. Morreu num dia como hoje o oceanógrafo francês Jacques Cousteau, mas no ano de 1997. Faz tempo que ele morreu. E em 2009, quem adivinha quem foi pro Beleléu num dia como hoje? I gotta make a change for once in my life. Vocês não conhecem a música dele, mas ele canta essa música aí. Chama Man in the Mirror. Eu vou até indicar pra vocês, se você não viu essa música ainda, não ouviu a tradução ou não ouviu o clipe, veja o clipe Man in the Mirror, do Michael Jackson. Faz aniversário hoje que ele foi para o Beleléu, no ano de 2009. Nossa, faz 10 anos, né? É, 10 anos. Ele foi em 2009, nós estamos em 2019. É, ele foi pro Beleléu, Michael Jackson. E em 1862, o Brasil adota o sistema métrico francês. Sistema métrico, ele é negócio de medir, de centímetro, polegado, essas coisas aí, pegou dos franceses. O Brasil não tem... Eu não sei qual que usava antes, parece que usava outro antes, ou tem dois, tem um monte aí. Mas o Brasil usa o sistema métrico francês, vocês ficam sabendo. Hoje é dia de São Próspero de Aquitânia. São Próspero. Será que tem alguém que se chama Próspero? Acho que não, né? Acho que também não. Guilherme tem. São Guilherme de Vercel e São Máximo de Turim. Máximo. Eu tinha um tio que chamava Máximo. O nome dele era Máximo. Eu sou o Máximo. Lembra do Eu Sou o Máximo do Cartoon Network? Meu papel caiu aqui. Então essas são as coisas comemoradas hoje. Destaque para o dia do quilo e o dia da haste flexível de plástico com algodões nas pontas, que é o nosso querido cotonete. Bom, nosso vídeo está chegando... Vou mostrar para vocês agora o meu milhão. Posso mostrar o milhão? Vocês querem ver o milhão ou não? Eu fiz assim porque eu olhei na tela. Então vamos mostrar a vocês o milhão. Milhão. Olha o milhão. Olha o milhão. Vamos mostrar o milhão por aqui, milhão. Vamos ver se ele vai aparecer ali. Agora vai aparecer do lado de cá. Agora vai aparecer por cima. Milhão, apareça por cima, por favor, milhão. Aqui, olha o milhão. Olha o milhão. Então vou mostrar para vocês. Este é o meu milhão. Quem disse que eu não consegui o milhão? Eu tenho milhão. Eu tenho milhão. Eu tenho milhão. Milhão, fala tchau. Tchau, pessoal. Não saiam do canal sem ver os vídeos que vão aparecer aqui dos lados ou o canal que aparecer. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente volta amanhã com o dia. Que dia que é amanhã? O dia 25 de junho. Muito obrigado pela presença. Aperte o botão, Gori. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.